Hoje nós vai colocar o 8 trigramas pra cantar meu parceiro Fala aí rapaziada, aqui quem fala é o Madara e hoje trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E mano, hoje eu vou ensinar um combo aqui pra vocês de Aracarijoukei junto com Ryuji Kinishi, mano Como vocês sabem né rapaziada, Aracarijoukei que é na verdade o Byakugan dourado, mano Ele é muito subestimado aqui no jogo, tipo poucas pessoas aqui, principalmente BR Usam e afirmam que ela é uma Genkai ruim Na teoria ela é uma Genkai ruim realmente, cara Mas hoje em dia no competitivo, no modo Arena X, mano, ele tá sendo bastante usado E sim, no competitivo é uma Genkai boa, cara, é uma Genkai forte E hoje eu vou tá ensinando um combinho aqui pra vocês que vocês podem tá fazendo Então mano, lógico que hoje, hoje em dia não existe realmente combos Os pessoal chamam de Moveset Pra quem não sabe o que é Moveset, tipo assim, é uma sequência de skills que você tem Que você pode combar de várias formas, não precisa seguir uma regra de combo Mas eu criei uma sequência Eu normalmente começo por esse Shidori Depois eu venho pro... Ó, eu vou usando as skills aí e você vai olhando, rapaziada Então só bora, rapaziada Pro PVP entramos aqui, mano Será que a gente já consegue fazer ele gastar o Intangível, mano? Deixa eu ver Ó, nós acertou bem essa Shuriken, não acertamos não? Eu errei a espada, rapaziada Como vocês viram Ai Até o que o combinho não tá ruim não, rapaziada Vocês viram que na hora que eu consegui combar ele ali Deu um dano interessante, né, velho? Vamos esperar ele aqui Ai Acertei primeiro, fi Ai, isso é lento Não vai pegar Ah, pegou O que não pegou foi meu Rush Ai, não consegui acertar Ai E aí amoscou, hein, meu querido E aí amoscou foi eu Oh, rapaziada Você viu que até com a segunda skill da Ryuji Com a primeira skill da Ryuji Tem como combar com o Rasenguinha do Minato, cara Acho que várias skills, né, mano Tipo assim, que tem como você ir pra cima Tem como combar, cara Só bora, rapaziada Mais um PVP Nossa, o adversário já mandou good luck Boa sorte pra ele também Pelo jeito o cara é bom, rapaziada Nós só temos que tomar cuidado nisso Porque, na verdade, eu não sei realmente a fraqueza desse combo Mas só bora Porra Interessante isso aí O combo desse cara, rapaziada Eu levei mó tempo pra causar 200 mil de dano Mano, ele causou 200 mil de dano em nós com 3 habilidades Ai, que aconteceu? Ai, que aconteceu? Eu soltei Nossa, olha esse dano massivo O dano dele tá muito mais forte, rapaziada Uh, nossa, rapaziada Conseguimos vencer no final, cara Nós quase foi de F agora, hein, mano Nós quase foi de F, hein, rapaziada Calma, vamos manter a calma Muita calma nessa hora Ele já usou o pote Vamos usar esse aqui pra se defender Ih, morremos Nossa, leque Aí Hoje não, filho Nossa Pô, mas essa bagaça aqui Tira um dano é desgraça também Tá, conseguimos vencer Será que compensa a gente ativar modos sem vida, cara? Não sabemos Oxi Oxi Eu fiquei confuso agora Oxi 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 Conseguimos, cara O cara joga, tinha um combo interessante, rapaziada Aí Aí Ele vai atacar nós, ó Nossa, ele atacou nós na hora certa Ai Vai vir pra cima, é? Vai tomar outro combo Ei, rapaziada, agora ele morreu Ele vai vir pra cima ainda Ele tomou o dano inteiro, mano Do Berakugan, porque ele veio pra cima Mas vocês viram que o combo mata Tá rápido, rapaziada Aí Ó, dá pra você combar Bem com o Berakugan, tal Oxe, eu errei? Eu errei o da Ryuji? Não é possível Aí Ó o cara, oxe O cara é bom, o cara é bom, o cara é bom Me precipitei É, rapaziada O cara, o cara, ele sabia tirar PVP, rapaziada Mas, pelo jeito, ele não tinha skill boas Foi o que eu notei, entendeu, mano? Então esse foi o vídeo, rapaziada Espero que vocês tenham gostado, mano Como vocês viram aí Não é tão difícil de você combar com o Berakugan Principalmente se tratando com a Ryuji, né, mano No competitivo Por causa que o Berakugan Ele foi uma Genkai É uma Genkai esquecida aí Mas, completando com a Ryuji Quando você usa ela pro competitivo, mano A Genkai fica boa demais, rapaziada O intangível, mano Desse Berakugan Na minha opinião, é um dos melhores, cara É muito bom esse intangível Até pra PVP normal, cara E tira um dano interessante O único problema dele, mano Realmente é o cooldown, cara Porque o cooldown é muito alto Mas, se você conseguir durar bastante no PVP Por isso que, além de usar o intangível Eu também uso o counter, mano Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tamo junto É nóis Falou Fui Tchau 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 Tchau